E aí galerinha, suave? Aqui quem fala é o Thiago da 4Play, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô trazendo aqui um jogo bem bacana, cara, que eu acabei aqui achando do nada na Play Store Tava procurando um game aqui, bacana É o Call of Duty, Call of Duty não, Call of Battlefield Broad Tom Só pelo nome aí, cara, você pensa, pô, o jogo deve ser foda, né, que tá misturando o nome dos dois melhores jogos de tiro, né Na atualidade, na minha opinião, é óbvio Então, mas eu curti bastante, joguei um pouco do jogo aqui Tem a opção Sing Player, né, cara? E tem a opção Coopere Cooperativo, né E eu joguei um pouco das duas Pra vocês, tá bem bacana E um estilo meio, como pode dizer Um Call of Duty modo zombie aí, quem tá acompanhando o canal é bem estilo aqui O modo zombie que eu tô trazendo Mas só que tem vários, diversos zumbis, cara E o legal é que o cooperativo tá bem bacana, cara Tem quatro players jogando cooperativo Esse modo eu costumizo ainda não vi, deixa eu dar uma olhada aqui Ah, pra você customizar a bandeira do seu personagem aqui, ó Deixa eu pôr Brasil, né A gente é Brasil, pô Aqui é pra editar o nome, né Deixa eu editar aqui Forplay Mobile Pronto, ó Back Já era, colocar o nome Deixa eu ver se ficou Salvou, salvou Bom, galera Eu vou jogar o multiplayer, né Cara, que o multiplayer Mexi Ó Esqueci de avisar Muito desse jogo aqui que tá com umas propagandinhas bem chatas, cara Mas isso não vai atrapalhar você, não Mas tá uma propaganda chata Eu vou jogar um coopere Um coopere logo Um single Vou jogar um cooperativo, cara Cooperativo tá mais da hora Pra encontrar server Tá encontrando bastante server Por incrível que pareça Aí tem o modo survivor, né Que é a sua equipe contra os zumbis E o modo death method, né Que é em equipe e tal Vou pôr o survivor aqui Vou pôr o random join aqui pra ir mais rápido, né Deu algum erro aqui? Deixa eu ver Random join Ah, encontrou uma partida aqui Tá bem da hora aí, galera São apenas 75 megas Bem pequeno Em relação ao gráfico do jogo Eu curti pra caramba Tá bem bonito mesmo A jogabilidade tá bem fluida Aqui você troca de arma Você clica aqui na arma e você troca de arma A cada começo de ordem você pode comprar Nesse carrinho aqui você compra arma No caso não dá pra comprar porque começou Aqui é pra Não sei o que ainda O que é isso Aqui você atira, né No caso do autocarmo Aqui você atira, ó Aqui você recarrega E é baseado em hordas, né, cara Agora começa a primeira horda aqui, ó A gente tem que se defender No caso eu não tô vendo meu Ah, meu amigo aqui, ó Casar não sei o que lá Tá eu e ele aqui Por enquanto tá dois, né Aí tem mais quatro pessoas a sala Esse mapa é o primeiro mapa, cara O mapa é mais simples Aqui dá pra comprar uma arma Você vem, você clica aqui, ó Você troca a arma Dá um preço Tem umas armas bem caras Dá pra gente comprar essa MP4 aqui, ó Essa propaganda tá muito chata Às vezes aparece em momentos Que não deveria aparecer É uma coisa que os caras Deviam tirar essa propaganda No meio do jogo Colocar assim no início Até tudo bem, cara A propaganda inicial Mas no meio do jogo Não deveria aparecer Essa propaganda Mas tudo bem Vamos aqui Dá pra consertar também Um murinho aqui, ó Você chega aqui Segura o martelo aqui, ó Aí entrou mais um cara Aí entrou mais um cara Um três agora aqui Dá pra se divertir bastante Com esse jogo, cara É, nossa Bem fiel ao game Ao Call of Duty Mod Zombie, cara Tanto na quantidade do player e tal Quanto no esquema de hordas e tal É, tem um efeito especial isso aí, viu Conforme você mata um zumbi De uma forma bacana Ele mostra o efeito especial E aí, meu Suave O cara tá falando comigo aqui Incrível que pareça O cara tá falando no headset, velho Tá ouvindo aí, brother? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Tô apertando o radinho aqui, galera Que eu acho que tem que apertar o radinho Pra falar com a pessoa E aí, alguém ouvindo aí? Acho que o cara não tá me ouvindo Pelo fato de eu tá gravando, né, cara Acho que o headset O fone não funciona Conforme ele tá gravando Que bacana, cara Imagina você jogar falando, mano Porra, tá sensacional mesmo, cara Me surpreendeu agora Ó, só essa porra aqui Que tá chata, cara Deu uma travada aqui, ó Deixa eu segurar o radinho de novo Alguém ouvindo aí? Não sei se alguém me ouve Acho que não Os zumbis começam a cair do prédio também Aqui É um zumbis mais foda, ó Tá vendo? Com proteção na cabeça, tá? É tipo uns infectados especiais, né, cara? Pô, que bacana, cara Depois eu vou testar, velho Esse modo aí de falar Jogando É porque eu tô gravando Não tem como, né? O cara nunca vai me ouvir Ah, o cara brasileiro Acabou saindo do game aqui Então tá bem Tá bem feito o jogo, cara Tá bem feito mesmo Tirando essa propaganda O jogo tá ótimo Nota 10, cara Tem um zumbizinho que demora pra morrer, mano Você é louco, tio Tô sem arma, velho Se canta aqui Senão eu vou acabar morrendo O bagulho tá ficando foda aqui, cara Preciso encontrar bala Não tem como eu comprar, né No momento Enquanto não acabar a horda Enquanto não aparecer aqui Carrinho de compra Você não pode afirmar nenhuma compra Como de lei Excluir dados necessários, né Entrou um tal de Carlos Aqui deve ser brasileiro Olha o tamanho desse infectado, velho Deve ser tipo um bosta, cara Pô, foda que eu tô sem bala, velho Não tem como ajudar os caras, não Meu, os caras capricharam bem no zumbi, hein Cara, tem diversos tipos de zumbi Olha que da hora, efeito especial, velho Mas afinal, às vezes não mata, né Caraca, velho Tem diversos, não é tipo zumbi Totalmente repetido, né, cara Tem zumbis diferentes também E aí, galera Galera, você acha que essa semana eu chego a 200 inscritos? Olha que bosta Olha isso aqui, é chato isso A 200 inscritos, galera? Tomara aí, hein Pra eu fazer o vídeo especial aí Esse da China Esse aqui deve ser da Holanda, né Holanda não, né Não sei Esses caras estão todos parados aqui Preciso comprar arma, nem comprei, mano Beleza Não consigo estar andando Não sei porquê Essa propaganda é muito chata, cara Ela que tá fazendo o jogo bugar Vou acabar morrendo agora Ó O jogo bugou Pelo fato de Dessa propaganda chata Eu não consigo andar, ó Acho que vou ter que sair do jogo aqui, cara Aí é resumo Ah, só apertar o resumo aqui O botão De sair Acho que ele volta Os caras deviam tirar essa propaganda, cara Sinceramente Ela vai estragar o jogo Um jogo que é tão bom Com essa MP5 aqui Ó Dá a impressão que você tá morrendo, né, cara Mas é um O efeito especial do jogo Caraca, o zumbi Entrou na terra e saiu ainda Acabou minha bala novamente, né Bom, galera Ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo aí A gente tá na nona horda ainda Ô, nona horda? Agora não Não tá mostrando na horda aqui Só sei que tem mais 11 zumbis de 92 Deve ser a quinta horda ainda Ou sexta, né Espero que tenham gostado do vídeo aí Deixa aqui o like Compartilha o vídeo Que eu vou trazer mais gameplay desse game aqui É que eu falei pra vocês, cara Compensa baixar Onde ruim A propaganda, cara A propaganda tá estragando esse game aqui Mas tá muito bacana mesmo Então Fica com Deus, galera Abraço Fui Fui Fui